E aí, argentino! Viu ter essa cara de... Nautico? Parou aí, parou aí. Argentino, sabe porra? Só de olhar pra cara dele, porque eu não senti. Só de começar a pessoa dele, porra. Vai, vai que vai. Quinta batalha da noite! Alvarenga e Balboa! Versus 15. 15 começa, certo? Eu quero ver, eu quero ver! Vai lá, que batalha! Os Balboa grifos igual zumbis. Tá desanimado, rapaziada. Grita igual espartano! Calma velha, calma velha! Salve! Porra! Pim! Você é esparta! Boa noite aí, família. Reduto crew. Ó... Primeiramente eu quero que você vá se fuder. Cê é um bosta na moral e eu não gosto de você. Você é um merda, não peça pra nada. Eu te quebro agora mesmo, mudando a improvisada. Que o 15 manda as rimas mais pesadas. Presta atenção que quando eu verso, cê aqui não entende nada. Porque eu mando aqui, cê só manda decorado. E quando o 15 rima pra você, é só uma aula, então pega. Que o 15 tem flow nessa sessão. Tá ligado que eu quebro mandando na improvisação. O beat vai acompanhando, tá ligado que eu não tô panguando. E o 15 vai mesmo mandando uma rima acelerando e te matando. Nossa, arroba! Orocrou, hein, meu irmão? É o fã batim. Ave Maria, meu irmão. Tá fazendo revertar em vlog na vida dessas pessoas. E aí? Qual é que é a almarenga? É o do vimperamba? O cara mandou uma sequência aí, tio. Quero ver a resposta aí. Você joga muito daquilo, Fighter? 30 segundos, almarenga! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai! 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 Eu não gosto de você, faço não tolero, difícil não gostar. Perdendo para mim de dois a zero, você tá ligado? Já estou na parada, colou na minha queda e tomou muito murro na sua cara. Ae, cê sabe como que é, perdeu pro Alvarenka de dois a zero, depois cê deu uma migué. Ae, cê é o 15 na moral, você é muito feio e é que não representa no instrumental. Ae moleque, cê toma chumbo, pergunto pra você, você é o MC ou é o cover do Dumbo? Otário, o primeiro manda bem, amando essa orelha, se MC é fraco, cê não vai além Ao infinito e além Salve salve, esse foi o primeiro round, certo? Votação, vamo gritar pra um só, quem curtiu a rima do 15 faz barulho, hein? Quem curtiu a rima do Alvarenga faz barulho, hein? 1x015, a Alvarenga tem direito de atacar, certo? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Não to ouvindo, vamo fazer barulho, caralho Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Aí mano, vem da vida pra essa batalha Eu quero ver o que é dessa raça Serve Pokémon Ghost, tá ligado? 30 segundos, Alvarenga! Ae! Ae! Na moral, eu chego pra somar E tá ligado que na rima agora você não vai aguentar Sabe por que ele é que cê é um animal Eu não dou respeito pra MC que é fraco e caga no pau Ae! Que manda na rima, mano, cê não tá no parado Ae, moleque, é desse jeito que é a rima Você não tá no parado porque é o Alvarenga que é o Coringa Ae, moleque, eu sigo improvisando Você é fraco e aqui cê segue apanhando Sabe por que, moleque, você é um menino Porque eu sou Coringa Otaro, te mato ainda sorrindo Ooooooooh Que bom, 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 bom Que vontade, Henrique Sorrindo tranquilo 30 segundos, uns 15! Caga nele, caga nele, caga nele, caga nele Caga nele, caga nele Caga no pau, hein? É o bicho Silêncio aí, rapa, silêncio aí Cê é o Coringa balhação, assim que eu digo Hoje o 15 taca fogo no seu circo Otaro, aqui cê vacilão Eu vou te mandando bem, eu fiz style aqui na improvisação Cê ganhou uma vez, as ideias costumam Pelo visto eu ganhei quatro, você ganhou só uma Então, não deu nada, eu mando na parada Tá ligado, parceiro, que você é um freguês na levada Tio, e tem dependência na improvisada Eu mando minhas rimas, cê só manda decorada Porque, aqui eu mando, você é freguês É sair do papo de cagar, já é a quarta vez Mas aí eu sigo o parceiro, e as ideias... Ihhhh Acabando o tempo que é melhor Quarta vez, irmão Quarta vez Caraca é tal, mano Salve, salve, irmão Salve, salve Vou botar pela coerência Vamos botar pra quem foi mais agressivo nas ideias, certo? Aê, não tá certo, porra Quem curtiu a rima do Alvarenga, faz barulho aí! Quem curtiu a rima do Quinze, faz barulho aí! Ficou em choque, né? Ficou em choque de ir pro terceiro, né, bunda mole? É quebrar do meu jeito!